Oh, o Malveiras é o Chico da pirata, o Malveiras é o Chico do amor. Hé, qué, qué, qué. O Palmeiras é o time campeonato O Palmeiras é o time do amor É o campeão dos campeões O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor 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 O Palmeiras é o time do amor